Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapazes aqui assistindo o Aftermath Estamos de volta, eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes, aquele bate-papo Rapidinho, faltam duas semanas Pra terminar o mês e esse é o prazo Que você tem pra virar Apoiador do Aftermath e poder Participar de sorteios bacanudos Aqui no canal, independente do seu nível De apoio, você já participa de dois sorteios De um pequeno príncipe E de um kit Da Paper Games, o Hanabi, junto com Quem foi, que foram os dois lançamentos Dele, da editora No Diversão Offline, e se você for apoiador Do nível compad e do nível brother Além desses dois sorteios, você participa De um sorteio, meu amigo De um Five Tribes Da Galápagos, sensacional Jogão, é um dos meus jogos preferidos Aí tá no meu top 15 Fácil E cara, é a oportunidade de você conseguir Você ajuda o Aftermath E participa desse sorteio Maneiríssimo No final do mês Então você tem até o final do mês Pra virar apoiador do Aftermath E participar desses sorteios Chega de papo Vamos pro jogo de hoje Fai Lançado no Brasil Pela Conclave Editora É um jogo De dois a quatro jogadores E cada partida vai levar Uns 20 minutos 25 minutos no máximo E as mecânicas são Cerco de área Controle e influência de área Breve e dedução Antes de explicar qual é do jogo Quero lembrar que o Fai É uma reimplementação De um jogo já lançado anteriormente Que é o jogo Clans Eles fizeram agora Com uma nova roupagem E qual é a pegada do jogo? Cada jogador vai ter um objetivo secreto Que diz qual é a cor dos druidas Que tem que vencer a partida Pra você ser o vencedor Então durante o jogo Você teoricamente não é uma cor Você vai mover com várias cores ali Com vários druidazinhos E o seu objetivo é juntá-los Pra poder fazer um ritual E quem tiver presente Em maior número de rituais Ganha mais pontos E é o vencedor da partida Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras Mortos e componentes Depois a gente volta Com as considerações finais Como diria meu amigo Coelho Coloque o tabuleiro no centro da mesa E você vai distribuir os druidas Que são essas pecinhas aqui Que eu chamo carinhosamente De chamuzinho Pelas regiões do mapa A questão é a seguinte As regiões Elas são formadas por 5 Espaçozinhos aqui 5 áreas E dentro de cada espaço Tem só um chamuzinho E em cada região Tem que ter um chamuzinho De cada cor Tranquilo? Cada jogador vai receber também Uma dessas cartas Essas cartas Possuem as cores Desses marcadores aqui Essa carta Vai ficar secreta Pra você Os outros jogadores Não vão saber Qual é a sua cor E o seu objetivo É potencializar essa cor Durante o jogo Pra você poder ganhar no final Como é que funciona o jogo? Você deve mover um chamuzinho De um espaço Pra outro espaço Então por exemplo Se eu pegar esse aqui E mover pra cá Tudo tranquilo O próximo jogador Pode escolher qualquer chamuzinho No tabuleiro E movimentar também A questão é Quando você tiver Mais de um chamuzinho Num espaço Você move todos eles Pro novo espaço Lembrando que você Não pode mover Entre aquilo que ele chama Aqui de lagoas O oceano Será que que é isso? Mas entre os rios Que são esse azul Mais escuro Você pode mover Aí vamos supor O jogador pegou Moveu pra cá O outro moveu pra cá E esse moveu pra cá Quando acontece Esse tipo de movimento Esse grupo de chamuzinhos Ficou isolado Dos outros chamuzinhos Que estão espalhados Pelo tabuleiro Então aqui vai rolar Um ritual Como é que funciona o ritual? Você vai pegar O de menor pontuação Pro de maior pontuação Esses rituais Eles te dão pontos extras Pra você poder andar Nesse marcador aqui De acordo com o terreno Que está sendo feito O ritual Que pode ser O terreno abençoado Ou o terreno amaldiçoado Então nesse caso aqui Eu vou pegar Esse ritual Pra fazer a pontuação A primeira coisa Que você tem que analisar É se o ritual Vai ser quebrado Você olha o terreno amaldiçoado Compara com o terreno daqui Não é O terreno amaldiçoado É o dos cogumelos Então vai rolar o ritual A outra questão É se tivesse pelo menos Um druida de cada cor Dentro desse espaço Então por exemplo Uma situação dessa Que tivesse um roxo E um preto aqui Eles são os solitários da cor Você vai E retira eles do jogo E o espaço Continua só Com aqueles druidas Então depois de ser vista A quebra do ritual Vamos fazer a pontuação Do espaço Cada druida Vai valer um ponto Indiferente da cor Vai somar esse ponto A pontuação Do ritual extra Como o espaço Onde foi realizado o ritual Não é abençoado Não tem a pontuação extra Então aqui Vai pontuar 6 pontos Cada cor que tiver aqui Vai pontuar 6 pontos O laranja vai pontuar 6 O azul vai pontuar 6 E o amarelo Vai pontuar 6 Agora vamos supor Que se o ritual Fosse esse aqui Que dá 4 pontos de bônus Para esse tipo de terreno Que é onde estão os druidas Cada druida Vai continuar valendo 1 ponto Ou seja 6 pontos E você vai ganhar Mais 4 pontos Ou seja 10 pontos totais Para cada cor envolvida Independente da quantidade Então o laranja O azul E o amarelo Vem para a trilha de 10 aqui Também tem uma confusão Que o pessoal comete Que por exemplo Se tivesse o preto aqui sozinho O preto pontuaria também Junto com todo mundo Independente da quantidade Que tem Ele também ganharia 10 pontos aqui O jogo termina Quando a última carta de ritual É resolvida Que é essa aqui Então se todo mundo For fazendo ritual Os rituais vão andar mais rápido O jogo acaba Ou se nenhum movimento For possível de se fazer Nesse momento Todos os jogadores Vão revelar suas cartas Com as suas cores E cada ritual Que cada jogador pegou Vale 1 ponto extra Então nesse caso Se eu estivesse jogando de azul E no final O azul estivesse na frente Eu seria o vencedor Qual a minha dica Para quem vai jogar Fai para ela a primeira vez Fique esperto Que é o seguinte Mó galera vai ficar ligada Nas cores que você está otimizando Porque é bem provável Que seja a sua cor secreta Então você tem que ter Um pouquinho de blefe Por isso que é uma das mecânicas Do jogo Você não pode deixar muito Na pinta Qual é a cor Que você está potencializando Para poder ganhar no final Então a arte de você saber Dividir as ações Para não focar muito Numa cor Vai fazer a diferença Na pontuação final E fica ligado Nos terrenos que estão pontuando Nos terrenos sagrados Porque essa pontuação É importante Porque você pode fazer Um monte de ritual Com outras cores Mas fazer em terrenos Que dê menos pontuação E focar nos terrenos De maior pontuação Para a sua cor Você não dá aquele mole Dos caras ficarem ali Sabendo qual é a sua cor E acaba pontuando mais também Então a minha dica é essa Fique esperto Boca calada Vai só no blefe E o que eu achei do jogo? Para começar Minha nota é 8 Eu gostei do Fai Achei um jogo bem bacana De jogar Gostoso Rápido É um ótimo jogo Para você jogar Enquanto espera a galera chegar Ou você está em um evento Muito cheio Muito barulho Não dá para você ficar Se concentrando Ele é um bom área control Ele consegue cumprir bem Esse papel De você poder jogar E ele não recebe Uma nota maior Ele poderia receber fácil Um 8.2 Um 8.3 Porque eu acho que ficou Devendo um pouco No designer gráfico Na escolha de preta De cores do jogo Por que? Uma das cores É essa aqui O druidazinho roxo E ele confunde muito Com o terreno Que também tem um fundo roxo E por que Eu achei isso um problema? Como é um jogo Que você tem que ter Uma visão espacial Para poder movimentar Os druidas Agrupar os druidas Para poder fazer a pontuação Às vezes Nessa visão macro Que você se afasta Do tabuleiro Para poder ler As peças Que estão ali E saber fazer os movimentos Passa despercebido Para você O espaço Se esse druidazinho Aqui Tiver naquele Espaçozinho roxo Também Às vezes você não vê Você pensa Que é um lugar Que está vazio Mas tem um druida ali Na visão micro Você ali mais perto E tal Você consegue identificar Qual é Qual é A cor que você está mexendo Que você está levando Para um lado Para o outro Mas mais afastado Você vai te prejudicar Então isso Eu até Eu até Estive lendo A resenha Do Kaká O Kaká Comenta sobre isso também Porque a partida Que eu joguei do Fai Foi junto com ele E a gente conversou Sobre isso no final Para ele não estragou Para mim Também não estragou A experiência Só se tornou Mais difícil Ficou complicado Eu enxergar De longe O que estava acontecendo Para poder agir De maneira correta Então Para mim Pecou um pouco nisso Mas eu gostei do Fai Eu não sei Qual por isso Que ele está no mercado Se eu não me engano Ele está saindo Por 170 150 reais Nessa média Para mim É uma boa aquisição É um bom preço Para o que o jogo Te propõe Para você poder jogar Ali Os componentes São bonitos E tal A arte é bacana Tirando só esse problema Da paleta A arte Ela atende bem Legalzinha As pecinhas Está todo mundo Chamando cariosamente Do jogo Das piroquinhas Porque parece um monte De piroquinha aqui Até meu brother Didi Falou lá no review No Indie Didi Que é o canal dele No Youtube Ele fala sobre Jogos tabuleiros Sobre várias coisas E tal A gente comentou Sobre isso Que o jogo Tem essa Imagenzinha Desses pitoquinhos Aqui Que no review Eu chamei cariosamente De chamuzinhos Porque se você olhar Assim parece O chamu Quando bota O gorrozinho E anda na rua É igualzinho Mas enfim O Fai vale a pena Ele é um jogo Bacana De controle diária Se você curte Essa mecânica Você vai ter Uma experiência Legal de Controle e influência Diária Com blefe Que as vezes Você não tem muito Isso nesse tipo De mecânica Então vale a pena A aquisição Até porque o preço Está com um preço Bacana No mercado Tranquilo? Bem rapaziada A gente vai ficando Por aqui Se você é novo No canal Inscreva-se Já curte Compartilha Para ajudar A divulgação E não se esquece São as últimas Duas semanas Para você poder Virar apoiador Do Aftermath E participar De um monte De sorteio Bacana Beleza? Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço E até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti